Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Zoeira no Discord. É lá no canal do Binho. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Eu não conheço esse canal. Esse canal foi até o vídeo, melhor dizendo, foi o editor aqui do canal que me pediu, né? Ele me sugeriu, eu falei, pô, vou fazer um agrado pro cara, o cara tá me ajudando pra caralho. Vou pegar o vídeo aqui pro cara que tá me sugerindo, né? Então, bora assistir naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza. Então dá pra deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreveu no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Arreitas, a poderosa Black Shark aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Seu noção, se demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo das caras mais aleatórias do Discord. E sim, bora! Clarencio Burguesa. Nossa, eu não gostava de Clarencio. Nossa, cara, por que eu mais te brudiava? Porque eu prefiro a hora de aventura. Não fez. Ô, Fim, e aí que rapizão. Chega aí, Fim. E aí que ele chama o... Não, chega aqui. Olha, essas horas que eu sei um presente pra você, Fim. Esse cara tá com ovo na boca, Mano? Um, dois... Caraca, Mano. Sai daqui, Zick. Sai daqui, Zick. Sai, sai, Zick. Vai embora. Que isso, Mano? Olha, essa gente não tem mais horas de aventura. Nossa, é de pena. Meu Deus. Deixa eu ver aqui que eu vou ligar pra vocês advogados e vou falar o que aconteceu aqui. Não é, gente. Ele tá morrendo. Eu tô ficando surdo aqui, velho. Alô, você é massa? Zincio, fala, Clarencio, o que aconteceu? Olha só, tem dois corpos aqui. Você consegue mandar um caminhão? Zincio, por que o caminhão... Olha só, é que o cachorro meio drogado tem que se esticar. Não, relaxa, ele tá morto agora. Mano, ele tem a língua preso ou ele tá falando sacanagem? Eu já tô passando o Pix pra você aí. O Pix pra você. Zincio, já chegou aqui. Eu tô mandando usar o caminhão. Meu Deus. Mano, acho que chegou aí. Olha só, é o seguinte. Olha só, toma esse dinheiro aqui e esses dois personagens aqui é só pra você enterrar eles, tá? Mas, ô, 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 senhor, a gente não tem autorização pra enterrar de fundo, não. Como assim? Não, a gente é da equipe sanitária, a gente vai fazer o trabalho. Que que é isso? Ó, caraca, mano. Que merda foi as bichas. Mano, que zoado. Caraca, meu louco. Como é que fizeram isso? Caraca, meu louco. Silvio Santos, Jornal Nacional. Boa. Caraca, mano. O Pai de Globo, faz de mim favor, alguém acha o Clarence e mata ele. Ele já já... Só um minutinho, já voltou. Mano. É ruim. Que isso, mano? Porra. Caraca, bicho, que mano. Mano. Você matou o dinheiro. Eu voltei, eu fui pegar um bolo. Dá um e olha só, mas olha só. Você foi pegar um bolo? Ah, vai, vai. Vai. Olha só, você vai um time de comer, você é mais de menos cinco minutos. Mano, eu acho que ele tá zoando. Caraca. 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 Nossa, cara. Nossa. Mano, dá isso, velho. Nossa, que grosso, velho. Segunda carro. Ah. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Meu Deus do céu. Isso é agrérico. E aí, Raphs. Tô bem, muito bom. E aí, meu príncipe. Raphs. Cara, deu ruim, velho. Que que foi, meu mano? Que que foi, meu príncipe? Cara, lembra que tu tinha pegado, tu falou, mano, coloca a C4 lá. Eu coloquei a C4 lá. Explodiu, explodiu, mas o prédio tudo foi abaixo. Ah, poxa. Mano. Fala, você pode fazer o trabalho direito, pô? Cara, tava direito, cara. Só que aí que daí eu sou canhoto. Aí o cara não tá falando do jogo. Como é que eu vou fazer o trabalho direito se eu sou canhoto? Boa. Aí tu me comprou, cara, parceiro. Ué, eu comprei o esquema inteiro, velho. Que isso. Pois é, cara. Aí, aí. Mas o lado bom é que eu tô escondido aqui. Eu tô, eu consegui entrar, procurar você na cálculo aqui. O lado bom é que eu tô escondido. Você tá escondido aí. Porra. Que 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 tá chegando? Ih, rapaz. Tá, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu peraí. Eu, eu, eu já voltei, eu já voltei. Ou não. Vai ser por isso. Isso, que isso. Chega a polícia, velho. Ai, nossa. Tô no mundo silêncio aí. Tô no mundo da cálculo. Silêncio, silêncio, silêncio. Silêncio, 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 silêncio. Onde será que, onde será que ele tá, velho? Onde será que... Mano, a cama mais desarrumada que a minha. Que que é isso? Fica em pé, fica em pé. Caralho, fudeu, miau. Miau, miau. Ai, quase, pô. Porra, meu. Tu não precisava desse diners de policial. Eu tô toda a grana aqui, eu vou morrer. Sangue, sangue, sangue. Eu vou morrer aqui. Mas sangue, sangue, sangue. Muito sangue, muito sangue. Mano. Olha o herói genérico. Olá, droide. Como é que vai você? É, amigo. Eu vou bem, e tu? Ah, eu vou muito mal. Herói genérico de anime. Porque eu vou ter que lutar com essa espada contra um cara muito mal. E quem é esse cara mal? É um tal de Serginho. Serginho? É. Por que você terá que lutar com esse cara? É porque ele pegou e ameaçou matar meus amigos. Porque ele é muito mal. Ele é muito mal, velho. Ele é muito mal. Que isso, gente? Eu caí no anime? Provavelmente você caiu no anime mesmo. E não só o anime. Você caiu no anime genérico. Porra, melhor ainda aí, ó. Ah, meu passado é muito triste. Toda a minha família morreu. Ah, pronto. Ui. Pronto. Eu ia até ser quem é. Ai, ai. Ai, eu sou o vilão mau. Abre essa porta. Abre, senão eu vou matar todo mundo. Não abriu, eu invado. Pua, porta abrindo e estourando. Ai, vai todo mundo morrer porque eu sou mau. Morre o um. Morre o dois. Morre o três. Tá todo mundo morre. Morre o meu ouvido também, velho. Tá futebol, tu tá porra, velho. Nossa. Ai, meu Deus. Uma criança. Eu vou roubar ela e vou criar ela para ser mau. Risada malé. Esse barulhinho da base. Eu, meu irmão, está lá. Ele foi raptado por este cara muito, muito mau. Estou sem... Estou no meu entacho. Como você sabe? Não, é só para saber mesmo. Você não é bonzinho, não. Você não é herói, não, tá? Pera, eu não sou herói. Eu não. Não. Como assim? Eu não sou herói. Minha 20, interno de Calópolis, eu não sei exato. Ô, caraca. Puxa. Cal 4. Vamos lá, guarda cal. Eu sei. É aqui na cabeluda, lá. E aí? Ah, sim. Oi. Olha. Vocês estão bem? Oi, ah. Ah, tá. Ela é a doação, aquela guardinha lá. Pensei que ela vai... Não, isso aqui é maravilhoso. Ela não sou nada bem. Ô, como é que... O que, mano? Fala com a gente. Olha só, cara. Muita pressão. As pessoas pegam e falam... Nossa, olha o nerd. Olha o inteligente. Resolve o negócio que eu estou falando, mas eu estou começando a ficar revoltado. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou cortar a cabeça deles. Isso é isso. Isso é isso. Beleza, eu vou lá. Eu vou lá na cabeça ali, quem está praticando o bullying comigo. Eu já volto. Eu vou lá. Falou. Tá bom. Especionado top, mano. Especionado... Especionado... Juninho, olha a minha porta, Juninho. Eu vim resolver as coisas contigo, Juninho. Ih, vai dar tiro no cara também. Mano, ele está chorando todo mundo, cara. Mano, ele está chorando todo mundo, cara. Já falei para todo mundo, é a minha casa ou desgraçado? Porra, vou... Mano, já pensou, cara. Os caras que limpa corpo aqui. Mano. Oh, desgraçado. Eu achei que ele ia apontar a calma. Caramba. Gente, alô, dizia limpa-corpos.com com quem fala hoje. É o seguinte. Eu realmente te dado com óculos aqui no meu cliente. Acho que é o livro, não sei. Veio ver o todo esse cara querendo me ameaçar. Entidade com óculos. Boa, boa, boa. Essa foi boa. Gente, senhor... Gente, tudo bem? Beleza, beleza. Espero que não demore. Ah, não, velho. Não, 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 não. Gente, vou dizer... Ah, esse ser aqui, né? Tudo bem. Eu vou cortar e vou empacotar para o senhor, tá bom? Beleza. Já acabou? Gente, eu já tenho tempo para empacotar. Não acredito, velho. Eu não acredito. Essa peça foi um patrocínio.com.br. O cachê será... Sei lá. E assim que foi criada a bolacha Trakinas. Do né, cara. Aí começam... Foi mal, não comecei. A bolacha Trakinas. Bom, gente, é isso daí. Foi o canal do Binho. Muito legal, cara. Eu gostei do canal. Foi muito legal aqui. Cara, imagina um doido entrando na tua casa. Você tá lá de boa, lá, começando com teus amigos. Vem um doido fazendo essas paradas aí. Fazendo conta, entrando na cara dos outros. Atirando em todo mundo. Limpando por... Ligando por limpa copos. Meu, eu... Cara... Pô, gostei, gostei. Tá de parabéns. E eu vou fazer o seguinte. Vamos lá dar uma moral pro cara, né? Se inscrever no canal dele aqui. Pô, o cara tá atualmente com 72 mil e 100 inscritos, tá? Bora dar uma moral pro cara. E é isso aí. Bom, mitos, é isso. Eu vou ficando por aqui. Essa foi a recomendação, como eu falei, do meu editor. Lembrando, o link do canal dele tá na descrição. Passa lá, dá uma ajuda pra ele, beleza? Ele tá me ajudando pra um carão. Vocês não sabem como. Então, bora ajudar o cara também, tá? Com certeza. Gente, eu vou ficando por aqui, como já havia falado. Eu quero deixar antes de sair o meu agradecimento pra vocês, que são membros do canal, que me acompanham e, além de me acompanhar, estão apoiando no meu trabalho. Muito obrigado. E, é claro, você que é inscrito, que é inscrito mito aqui do canal, já tá um tempo aí comigo, tem deixado seu like, seus comentários, seus compartilhamentos, né? Muito obrigado, cara. Vocês me ajudam pra um caramba também. E a galera da Twitch, né, que me acompanha lá na hora do jogo. Pô, e falando dos jogos, jogos foi maneiro, hein, cara? Gostei pra cair no Jornal Box com vocês. Vamos jogar mais, tá? Bora! E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos, só aguardem meus vídeos. Até a próxima, me valeu. Quer dizer, tu sabe que tem que se inscrever no canal, mas não se inscreve. Vai fazer o quê? Vai beijar a espada? Não, senhor. Vai sentar na espada, negão? Não, senhor. Então se inscreve no canal, porra. Desculpa, senhor, oi? Porra! 20 anos de YouTube, caralho? Alexandre Maria! Aaaaaaah!